E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui trazendo mais um vídeo aqui para o canal E hoje vai ser mais um daily vlog, porque vocês gostam muito de daily vlog, beleza? Mas antes de tudo eu peço para você se inscrever no canal, eu peço para você deixar o like Deixa muito like, já deixa o like nesse vídeo, senão você vai acabar se esquecendo Não deixe para o final, já deixa o like agora E não se esqueça de me seguir no Instagram, não se esqueça de me seguir no Instagram, beleza? O link do meu Instagram está aí na descrição e vamos nessa! Bom pessoal, como de costume eu estou aqui no meu quarto, sem nada para fazer Estava aqui bem de boa pensando o que eu vou fazer, eu vou gravar um vídeo para a galera Porque é uma coisa que eu amo fazer, porque uma das coisas que eu mais amo fazer é gravar vídeo Se você está aqui, você vai ter que me aguentar, porque o daily vlog eu amo fazer, eu amo ficar falando Vamos lá, atazanar a vida do meu irmão, isso mesmo Eu estava aqui escutando uma música, olha só, está ligado? Uma musiquinha aqui, vamos lá, atazanar a vida O que será que aquele corno está fazendo? A borracha! O que será que ele está fazendo, gente? Pelo amor de Deus O que será que esse viado está fazendo? Olha o Deus! Hein Renan, como é que está a vida? Fala com a galera aí Ele não quer falar, mas eu vou fazer ele falar Fala, eu vou até me sentar aqui, gente Fala com a galera aí O que é que você está fazendo? Olhando sério É, olhando sério? Que sério? Que sério é essa, meu Deus? Sabrina, né? É, Renan, a galera mandou fazer uma pergunta aqui pra ti A galera mandou fazer uma pergunta pro senhor Hã? Oi Com quantos anos o senhor perdeu o bebê? Cinco Cinco anos É, mais uma pergunta Ah, bundinho! Qual o nome da pessoa que o senhor perdeu o bebê? Ou é particular? Particular, vamos lá Particular Eu não posso falar Tá bom E que idade Muito perto E que idade esta pessoa que o senhor perdeu o bebê tinha? Raba, rabundo! Puta, vagabundo Rabundinho Não sei, na época uns treze anos Treze vagabundo O senhor se classifica então como pedófilo? Não, ela que é pedófilo Ela que é pedófilo Quem é esta pessoa? Quem? Bom, gente Não quis me falar quem é a pessoa Mas ele está olhando Sabrina aqui Que reino mortal Muito bom Mais uma pergunta aqui para os meus telespectadores Baixa um pouquinho Mais uma pergunta para os meus telespectadores Vocês aí que estão me assistindo São meus telespectadores Beleza? Dá pra baixar essa desgraça um pouquinho? Bem quiser Você se esquece, Beuzebú Beuzebú? Beuzebú, vagabundo Tá amarrado, rabundo? Ela falou Beuzebú, mano É claro Meu Deus, Beuzebú Beuzebú, vagabundo É o Beuzebú 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 Não, eu amo É uma série muito boa Ela é um pouco do demônio Não, muito do demônio Mas é maravilhoso Mais uma pergunta Minha segunda série E eu tinha 11 anos O que a sua mãe diz em você assistir Sabrina? Que é do demônio E eu falo que é literalmente Pra quem não sabe Sabrina é uma série literalmente do capiroto Ela é a rainha do inferno, ela é ali Eu não vou mostrar Senão o YouTube vai me dar strike Tá, pera Deixa eu pôr o seu pai Não, não Eu tenho mais uma pergunta Vai E o que você acha da Sabrina? Vagabunda Puta, mentira Não me processa Muito, 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 muito boa E é a minha segunda série preferida Muito bom Mais uma pergunta aqui Com que idade O episódio que eu tô olhando é Levando Almas pro Inferno De quê? É Levando Almas pro Inferno Levando Almas pro Inferno O nome do título da série Não, é o nome Não, não É o nome do episódio Episódio 2 Vagabundo, viado Mas só pra deixar bem claro Já assisti essa série quatro vezes Então Mamãe, eu mentira Não é que eu esteja assistindo agora Pela primeira vez Tá Ana, eu tenho mais uma perguntinha Para o senhor Que meus telespectadores Eu garravo a bucetinha Mentira Ai, eu falei bosta Que meus telespectadores Eu tenho certeza Que o que eles querem saber Bosta que a Sabrina tá falando Falando na cara do meu zebu Que ela quer fazer Uma reforma no Inferno Isso é coisa de se falar A reforma na Previdência Não, da Previdência do Inferno Muito bom É, eu tenho mais uma pergunta Para o senhor É, peraí Ahm Esperaí que Escapou da minha cabeça A outra série Que o senhor recomenda Para os meus telespectadores aqui Riverdale 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 é uma série Daquela escola Vagabunda Puta mentira Que eu não sei o que é isso Explique mais um pouco Sobre a série Riverdale Porque na verdade Riverdale se pronuncia Riverdale, né Para quem não sabe Eu falo Riverdale Não, é o contrário Se lê Riverdale Mas se... É isso aí Se lê Riverdale Não, quer dizer É, se pronuncia Riverdale Vagabundo Eu prefiro explicar a Sabrina Porque eu entendo mais É mais curta Riverdale é muito comprida Bom, vamos fazer um questionário Garra a bundinha aqui Qual a cor do cabelo da Sabrina? Ela loira e virou branco Quando ela assinou o livro da besta Eu tenho mais uma perguntinha para o senhor O que é o livro da besta? O livro onde as bruxas assinam o nome É o livro do Senhor das Trevas Eixo Que elas assinam o nome Lúcia pelo vagabundo Para ter mais poder Em troca da alma Deus me perdoe Alma delas É mesmo E você é da igreja? Sou E o que o seu pastor acha de você olhar a Sabrina? No caso ele não sabe Se ele souber ele vai ter um ataque E se digamos E digamos que eu conte para o pastor Que você olhe a Sabrina Uma pena Porque eu já assisti cinco vezes E o que você acha Que Jesus está pensando de você Em assistir Sabrina? Não sei Ele está decepcionado É uma série que influencia As pessoas assistindo E o rabundinho mal Não, não A Sabrina Muito pelo contrário Ela prendeu o Senhor das Trevas No corpo do namorado dela Olha que beleza se fazer Caralho Ela gente boa demais Nossa Eu amo o namorado O Nicholas Scratch Tu ama o namorado dela Tu é gay, mano Ela ama o namorado O Nicholas Scratch Não, tu falou Eu amo o namorado dela O Nicholas Scratch Não, ela falou Eu falei Amo o namorado Nicholas Scratch? Nicholas Scratch Nicholas Scratch Mas ela não teve opção Ela teve que prender ele dentro do corpo Ou então ele ia Fazer o apocalipse Escravizar todo mundo E até as bruxas Entendeu? E a Sabrina ia ser a Namorada barra filha Porque ela é filha dele Bom, eu tenho meus telespectadores Querem saber mais uma pergunta Agora se alguém for assistir Sabrina, uma pena Porque eu já dei um monte de spoiler Mano É, tu tava assistindo uma pena Tu é muito lerdo Já tá há um ano assistindo Ai, graças a Deus, mano Eu não entro nada na minha cabeça Eu juro que a única coisa Que eu me lembro Que tu falou Foi que o diabo tá no corpo Do Nicholas Scratch Mas você já sabe Hã? Já sabia isso Bom, é para encerrar aqui Para encerrar o nosso questionário Encerrar aqui Ainda falta dois minutos Para acabar o vídeo Tá O que você tem a dizer Aos meus telespectadores Que estão te assistindo agora? Assista o Riverdale Sabrina Ah, o que você Não quando tiver pessoas em casa Principalmente o Sabino Mas o Riverdale dá para assistir Ah É exatamente isso Tá bundinho A gente tem que evitar, né? Mas o Riverdale dá para assistir É para quem não sabe Isso foi meu tique Bom, o que você tem que dizer Para o pessoal Para encerrar o vídeo? Ah, o que você quer dizer Para o pessoal aqui Pede para o pessoal Se inscrever no canal Porque o pessoal Pede bastante Para me trazer tudo no canal É sério mesmo Eu vou escrever Eu vou pedir para inscrever no canal Na língua da Sabrina Calaveira Vocês querem ver um feitiço da Sabrina? O que? Eu não sei Eu pensei que fosse live Que eu não escondei Quero, quero ver o feitiço da Sabrina Buceta Mentira Para quem não sabe Para quem não sabe Por causa de uma pessoa aqui Eu levei um strike no YouTube E não vou poder nunca mais fazer live Mas eu não coloquei música nenhuma O povo está de prova Quer ver? Eu vou colocar uma macumba saravada Sabendo aqui Tem macumba Macumba saravada Tem macumba Tem macumba em latim E tem macumba em português também Que eu estou sabendo a frase Não, pelo amor de Deus Pausei isso aí Que eu vou falar uma coisa Quem é que quer fazer macumba em português, mano? Tem que ser em latim que é chique Não Mas em latim Cadê? Em português Sal da terra e sal do mar Eu invoco o que faço parar O sal as juntas faz agarrar E a ferrugem faz o movimento Amarrado Mas é para fazer o povo parar Tá amarrado Em latim Em latim eu concordo Que é muito mais chique Muito humós Agabundo Que é efeito protego Mixte que é iuba Serpenti Boa de portéres Mas estripicuei Ai Que é efeito protego Que se pertine Se balassa lá Bem assim É É Bom pessoal Pede para o pessoal se inscrever no canal Para me encerrar esse vídeo Se inscreve no canal Eu tentei rimar Mas não deu certo E não assistam Elite Bom pessoal Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu fiz um videozinho Perto Eu fiz um videozinho aqui com o meu irmão E vocês Muitas pessoas me pedem Para me trazer mais Rabundinho O meu irmão no canal E eu fiz aí Que vocês me pediram Se vocês tem alguma ideia de vídeo Para me fazer Só mandar que eu vou estar fazendo Beleza Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Senta o dedo no like E vamos nessa Tchau 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 Tchau